Abertura Entre São Pedro do Estoril e Paredes, escondida pelo mar há uma longa plataforma rochosa cheia de vida, a área marinha protegida das avencas. Ao longo de todo o dia, a biodiversidade desta zona vive ao sabor das marés. Enquanto uns se alimentam na arrebentação, outros procuram um melhor esconderijo dentro de água. Já os canais característicos servem de maternidade para inúmeras espécies como caboses, sargos e peixes-rei. Nesta área, já foram identificadas cerca de 40 espécies de algas pela equipa da Cascais Ambiente, como estas algas azuis, que adotam esta cor devido a substâncias que ficam coladas. E também há anemonas morango, tomates, cenouras, pepinos e alface do mar. Proteger a área marinha das avencas é proteger a diversidade biológica deste local. Quando passeamos por estas rochas, 30% do que pisamos não sobrevive. Ao tirarmos algo do seu lugar, estamos a comprometer o futuro das espécies. Protegê-las depende de cada um de nós. Na próxima ida à praia, lembre-se das nossas estrelas de companhia. Percorra os esterilhos, mas não apanhe seres vivos. Percorra os esterilhos, mas não apanhe seres vivos.